E galera, olha aí, olha eu me aventurando pra falar de ousado amor que Deus teve por nós. Eu tive que fazer algo ousado, pra vocês entenderem o que é isso, a dimensão desse amor e dessa graça. Ovo aqui, o Isabel, 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 o Isabel. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso comprar. Não posso comprar, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E não posso comprar. Não posso comprar, nem merecê-lo. Contagem para mim, falando de Gemeente. Eu posso comprar, nem merecê-lo para porque Ele disse garros de Deus. Ele disse queين de Deus acabou para mim, quem toma vida mais pra mim, eleας onde Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, salvo amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se eternou Oh, impressionante, infinito, salvo amor de Deus Oh, que amor é esse? Oh, impressionante, infinito, salvo amor de Deus Oh, impressionante, infinito, salvo amor de Deus